Boa noite, pessoal. Tudo bem? Hoje eu vou tocar para vocês uma canção do Chaves. Quem conhece a Boa Vizinhança, hein, pessoal? Vou mostrar para vocês. A reunião se estendeu até que chegou a aurora e nos surprendeu. As estrelas testemunham nosso amor e temerança. Boa noite, meus amigos. Boa noite, vizinhança. Prometemos, despedimos, sem dizer adeus jamais. Pois haberemos de reunir-nos muitas, muitas vezes. Mas prometemos, despedimos, sem dizer adeus jamais. Boa noite, vizinhança.